E aí pessoal, beleza? Aqui a gente vai ver a lei de Gauss para simetria cilíndrica. Pessoal, eu não vou explicar a parte teórica da lei de Gauss. Para isso, eu vou estar deixando aí para vocês videoaulas, que dois professores das videoaulas explicam a lei de Gauss, como se calcula a lei de Gauss. Aqui a gente vai ver só a aplicação da lei de Gauss. Então, bora lá pessoal. Campo de um fio retilíneo infinito. Então, pessoal, a gente tem um fio aqui e esse fio é infinito. Aqui ele está como finito, mas imagina que ele se estende aqui para cima e aqui se estende para baixo. A gente, pessoal, só pode usar a lei de Gauss considerando que o fio seja infinito. Se no exercício lá de vocês tiver um fio que ele tem um comprimento L, ou seja, ele é finito, aí a gente tem que usar, a gente tem que calcular o campo elétrico da forma tradicional. Ou seja, se a gente tem um ponto aqui, a gente vai montar toda uma geometria aqui, um triângulo e calcular a contribuição infinitesimal de cada dq aqui. A gente vai dividir esse fio em várias barrinhas e cada barrinha vai ser um dq. Daí a gente calcula, monta um triângulo, né? E calcula o campo elétrico da forma tradicional, que eu também não vou estar abordando aqui. Aqui a gente vai usar a lei de Gauss e a gente só usa a lei de Gauss para fios infinitos. Aqui a gente tem um fio fino, né? Ele não tem nenhum diâmetro aqui, é um fio bem fino mesmo. A gente vai considerar esse diâmetro dele zero, né? Não tem diâmetro. Então a primeira coisa, pessoal, é ver aonde a gente quer calcular o campo elétrico. Então imagine que a gente quer calcular aqui, nesse ponto. Aí a gente vai ter um R aqui e a gente vai desenhar uma superfície gaussiana aonde o raio dessa superfície vai ser a distância desse ponto aqui. Imagine que o ponto esteja exatamente nessa posição aqui. E a gente vai desenhar uma superfície gaussiana em torno desse fio infinito. Essa superfície gaussiana, pessoal, ela vai ter uma altura L e um raio R. Onde esse R é a distância do ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico dado por esse fio aqui, amarelo. E esse campo elétrico, pessoal, vai ser constante em toda superfície gaussiana a essa distância R. Então se eu tomar essa mesma distância R num ponto aqui desse lado esquerdo, ele vai ter a mesma intensidade desse campo elétrico aqui. Ou seja, o campo elétrico é constante para todos os pontos a essa distância R nessa superfície. Então lá da teoria, pessoal, a gente tem que o fluxo do campo elétrico é dado pela integral de superfície de E dA, onde E aqui é o campo elétrico. Como eu disse, o campo elétrico é constante e ele sai para fora da integral. Ou seja, é uma constante, então pode sair para fora. A gente tem apenas a integral de superfície. Aqui, pessoal, está a integral simples, mas na verdade isso aqui é uma integral dupla de superfície, dA. A integral dupla de dA, eu também não vou fazer essa conta aqui, a gente tem que é 2πRL. Eu não vou estar explicando aqui como é que faz essa integral, porque aí vocês vão ver na videoaula teórica como é que se faz, calcula essa integral dupla de dA, integral de superfície. O que importa para a gente é que a gente tem que essa integral dupla de dA é 2πRL. Então a gente tem um aí, que o fluxo, então, vai ser dado por E 2πRL, onde R é o raio aqui da superfície gaussiana, ou a distância do ponto até o cilindro, né? Cilindro não, até o fio, amarelo. E o L é a altura dessa superfície gaussiana aqui. A gente tem também lá da teoria que o fluxo é dado pela carga líquida no interior da superfície sobre Y₀. Então o fluxo vai ser dado pela carga desse fio infinito que está aqui dentro dessa superfície gaussiana, a parte do fio que está aqui dentro. Então o fluxo também é dado pela carga líquida aqui sobre Y₀. Isso tudo é explicado lá na parte teórica, pessoal. Então a gente tem duas expressões aqui para o fluxo. E o fluxo é igual a essas duas expressões. Então a gente pode igualar uma com a outra. A gente vai igualar E 2πRL com carga líquida dentro da superfície sobre Y₀. Outra informação, pessoal, é que a carga líquida sobre L, sobre essa altura aqui, é igual à densidade. A densidade desse fio infinito. De 1 em 2, igualando as duas equações do fluxo, E vezes 2πRL é igual a λL sobre Y₀. De onde eu tirei esse λL? Exatamente a carga líquida. Eu só passei o L aqui multiplicando o λ. Então onde tem carga líquida aqui, na expressão do fluxo, eu coloquei λL. Eu fiz isso porque eu quero cortar esse L com esse outro L aqui. Passando 2πRL para o outro lado, eu fico só com o campo elétrico aqui isolado. O λ, o L vai cortar com esse L aqui, que vai passar dividindo. 2πR, Y₀, que já estava aqui. Então essa, pessoal, é a expressão do campo elétrico a uma distância R de um fio infinitamente carregado. Vai ser λ. Esse λ é a densidade linear de carga desse fio. E sobre 2π, Y₀, R. Então, para qualquer distância R, eu vou ter essa expressão. Agora, pessoal, a gente tem um outro caso. Um campo de um cilindro maciço, não condutor, infinitamente carregado. Novamente, a gente tem um cilindro infinitamente carregado. A diferença aqui é que ele tem um raio. Ele tem um diâmetro expressivo. E esse outro fio era fino. A gente desprezou o raio dele. Então aqui, esse raio eu vou chamar de R''. Aqui a gente vai estar desenhando também uma superfície de Gauss. compreendendo todo o cilindro. Essa superfície vai também ter uma altura L e um raio R'. A gente vai precisar também desenhar uma outra superfície aqui dentro, que não está sendo mostrada, para o caso desse R aqui ser menor do que esse R'. Ou seja, quando a gente quer calcular o campo elétrico, aqui dentro desse cilindro. Daí a gente desenha uma superfície aqui dentro. E esse R' vai estar aqui dentro. E vai ser menor do que esse R'. Então vamos lá, pessoal. Para esse cilindro aqui, aqui ele está como finito, mas ele é um cilindro também infinito. A gente tem que a carga líquida desse cilindro agora passa a ser R' vezes volume. Quem é esse R'? É a densidade volumétrica de carga. Se aqui, para esse cilindro, a gente tinha uma densidade linear, né? E não havia volume, que era lambda. Agora a gente passa a ter a densidade volumétrica, que é R' vezes o volume. O volume desse cilindro não seria o volume do cilindro todo. É só o volume, pessoal, da parte do cilindro que está compreendido aqui na superfície de Gauss. Qual que é o volume dessa parte do cilindro? Vai ser a área da base aqui, do cilindro, vezes a altura aqui da superfície de Gauss. Esse vai ser o volume compreendido aqui dentro da superfície de Gauss. Então a gente tem lá, carga líquida é igual a R' vezes o volume. Carga líquida é igual a R' vezes πr'², que é exatamente a área da base aqui desse cilindro, vezes L, que é a altura. Novamente, para calcular o fluxo, a gente vai ter a integral de superfície de E dA. O campo elétrico é constante para qualquer ponto exterior aqui da superfície de Gauss. Não interessa se tem uma superfície aqui dentro também. E ele sai para fora e temos uma integral de superfície de dA. Essa integral dupla de dA vai resultar em 2πrl. Então o fluxo vai ser dado para o E vezes 2πrl. Temos também que o fluxo vai ser dado pela carga líquida dentro dessa superfície de Gauss sobre y₀. Igualando as duas expressões, a gente vai ter que E vezes 2πrl é igual a R' πr'² vezes L sobre y₀. Onde R' vezes πr² vezes L é exatamente a carga líquida. Está aqui, carga líquida, errou, πr'² vezes L. Igualando as expressões. Aí pessoal, aqui eu já estou calculando para o caso em que o R' é maior do que o R''. Ou seja, o ponto que a gente quer ver o campo elétrico, ele está exterior a esse cilindro. Ele está fora aqui do cilindro. Então a gente procede aqui normalmente. Aí nesse caso a gente vai estar usando todo o volume do cilindro aqui, compreendido dentro da superfície gaussiana. É igual às expressões aqui. O 2πrl passa dividindo. L corta com L. O π corta com π. E a gente tem aqui essa expressão do campo elétrico. E é igual a R'² sobre 2πr'y₀. Então pessoal, esse é o caso em que o R' é maior do que o R'. Aí pessoal, a gente tem um caso em que o R' continua sendo maior que o R', mas a densidade agora não é uniforme. Daí a gente tem que usar coordenadas cilíndricas. Ou seja, a densidade agora vai ser uma função de R. Vai ser uma função tipo 3R². A densidade vai ser igual a 5R² mais R. Ela vai ser uma função. Essa densidade R' aqui passa a ser uma função agora. Como a gente faz? Continua igualando aquelas expressões do fluxo. E vezes 2πrl igual a carga líquida sobre y₀. O que muda aqui é que essa carga líquida agora, a gente passa a usar uma integral simples de R' vezes dv. Porque esse R' aqui é uma função. Daí a gente não pode calcular direto igual a gente fez aqui. R' vezes o volume. R' vezes πr'² vezes R' vezes o volume. Não. Agora, esse volume aqui não é constante. É um dv. Esse volume vai variar. Daí a gente tem que usar a integral de R' dv sobre y₀. Y₀ já estava aqui. É uma constante que pode até sair para fora dessa integral. A gente vai igualar isso aqui com isso aqui. R' vezes 2πrl é igual a carga líquida sobre y₀. Mas a carga líquida agora é representada por essa integral simples. Vezes R' que é uma função. Vezes dv sobre y₀. Esse dv, pessoal, ele vai ser exatamente 2πrl dr. E essa integral vai variar de 0 a R''. Onde R' é uma constante. É o valor do raio aqui do cilindro. E esse outro R aqui é só uma variável de integração que a gente vai usar. seria a função R' de R''. Então, esse R' é como se fosse um x. x² mais x. É uma função. É uma variável qualquer. E essa parcela aqui é o dv. Basicamente, se substitui o dv por essa expressão aqui. E colocamos aqui os limites de integração. Igualando as duas expressões, 2πrl passa dividindo. Aqui o 2πl sai para fora dessa integral, porque são constantes. A gente vai cortar 2πl com esse 2πl aqui. E o resultado final vai ser... O campo elétrico vai ser igual a entregar o d0 a R''. De Rho R dr sobre R' sobre y₀. Onde esse R', pessoal, é a distância aqui do ponto exterior que a gente quer calcular o campo elétrico. Esse R' não tem nada a ver com esse R' aqui, que é uma variável de integração. Que, por sua vez, não tem nada a ver com esse R' aqui, que é uma constante, é o raio do celino. Então, é assim que a gente calcula o campo elétrico quando a densidade não é constante. A gente tem que calcular uma integral aqui também. E essa integral aqui também não tem nada a ver com a integral de superfície. É uma integral da carga. Não tem relação com a integral de superfície lá da lei de Gauss. É integral para calcular exatamente a carga. Tanto é que é uma integral simples. Não é uma integral dupla nem nada. É uma integral aqui simples. O caso 2, pessoal. Quando o R é menor do que o R'', ou seja, o ponto que a gente quer calcular o campo elétrico está interior ao cilindro. Daí a gente vai desenhar uma superfície de Gauss aqui dentro. E o raio dessa superfície de Gauss vai ser esse R' aqui que vai estar aqui dentro. Note que R' é menor do que R'. O fluxo continua sendo a integral de superfície, vezes EDA. O campo elétrico é constante também, sai para fora. A gente tem a integral dupla de DA. E essa integral dupla de DA vai ser exatamente 2πRL, onde R é o raio da superfície de Gauss que está aqui dentro. e L vai ser a altura dessa superfície também, que não está desenhada aqui, mas é igual a essa aqui, mas só que interior aqui ao cilindro cinza. Também temos que o fluxo é a carga líquida dentro dessa superfície aqui interior de Gauss sobre Y0. Agora, pessoal, a carga líquida dentro dessa superfície que está aqui interior ao cilindro, em vez de ser toda... em vez de a gente usar todo esse R' a gente vai usar só o R' o raio diminuiu aqui. Então, a carga líquida vai ser R' vezes o volume. Mas qual que é o volume dentro dessa superfície de Gauss? Vai ser exatamente πR' ao quadrado vezes L. Note que aqui é R', não é mais o R' porque a gente não vai pegar todo o volume, vai pegar só uma parcela do volume aqui dentro. Então, a única coisa que muda é que o V' ser R' ao quadrado passa a ser R' ao quadrado. Então, igualando essa expressão aqui de E2πRL com o fluxo igual a carga líquida sobre a opção zero, onde a carga líquida errou, πR' ao quadrado L, a gente obtém essa igualdade aqui. 2πRL passa dividindo aqui essa expressão. 2π vai cortar com π aqui, sobrando só 2. O L corta com L. E o R² aqui corta com esse R' aqui, que os dois representam a mesma coisa. Aqui é a distância e aqui é o raio da superfície. É a mesma coisa. Então, o campo elétrico, para esse caso, do R menor do que R'', é exatamente ρR sobre y₀ vezes 2. também temos o caso quando a densidade não é uniforme. Daí, a gente novamente tem que usar coordenadas cilíndricas. Para calcular essa carga líquida aqui, a gente usa uma integral simples de ρdV, onde dV agora passa a ser 2πR'L'dR. 2πRL aqui passa dividindo. 2πL passa para fora da integral, porque é constante. Corta com 2πL que está aqui de baixo, sobrando isso aqui. Integral de zero a R'. Quem é esse R'', pessoal? É uma constante. É exatamente o raio da superfície gaussiana que está aqui dentro. Não confunda esse R' com esse R'. Esse R' aqui agora é uma variável de integração. Ele vai variar. E esse R' de baixo é igual a esse R' aqui. É o raio, a distância do ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico. É uma constante. É um valor, por exemplo, 3, 4, 5. E esse R não. É como se fosse um x que vai variar. E a expressão do campo elétrico vai ser essa. Para calcular agora, a gente vai ter que usar uma integral sobre essa função R' aqui, que esse R' não é constante. Ele é uma função aqui de R. Vai ser uma função R² mais R. Aí multiplica esse R aqui e calcula a integral que é bem simples. A gente vai ver um exercício que vai ser bem simples de calcular. Então, pessoal, um resumo. Se a gente tem aqui um cilindro maciço infinitamente carregado, se a densidade é constante, o campo elétrico vai ser dado por 1 sobre y₀ para R, R' maior do que R'', ou seja, se o ponto está exterior ao cilindro e a densidade é constante, a gente tem que o campo elétrico vai ser 1 sobre y₀, R' R'² sobre 2R, onde R aqui é a distância do ponto. Se o R' é menor do que o R'', ou seja, o ponto está aqui dentro do cilindro, o campo elétrico passa a ser 1 sobre y₀ de R' R' sobre 2. Basta substituir essa expressão aqui para calcular o campo elétrico. Normalmente, o R' é dado, o y₀ é dado também e o R' também é dado, a gente calcula o campo elétrico. se a densidade é uma função, ou seja, não é constante, a densidade não é um valor constante, é uma função de R, R'zinho, se o R é maior do que o R'', ou seja, o ponto está exterior, o campo elétrico, que também vai ser uma função de R, passa a ser 1 sobre y₀, aí aqui a gente calcula uma integral de 0 a R'', ou seja, vai calcular sobre todo o raio do cilindro, de R' que vai ser uma função R' dr, onde esse R' aqui é uma variável de integração, não tem nada a ver com esse R'', nem com esse R' e esse R' vai ser a distância aqui do ponto exterior ao cilindro, né? Mas se o R' é menor do que o R'', ou seja, esse ponto está aqui dentro, o campo elétrico vai ser dado por 1 sobre y₀, da integral de 0 a R'', onde esse R'', é o raiozinho aqui da superfície que está interior ao cilindro, né? Pode ser também a distância do ponto, né? ao centro do cilindro, ele é uma constante também, né? Vai ser um raio constante, 3, 4, 5, de R' que vai ser uma função R'', esse outro R' aqui, ele não é igual a esse aqui, ele é uma variável de integração, é como se fosse um X, ele vai variar, DR, DR', sobre R', onde esse R'', é um raio aqui, fixo, uma constante. Então, como exemplo, pessoal, a gente tem o Halley, física 3, volume 3, da 8ª edição, no capítulo 23, Lei de Gauss, página 70, o exercício 32, vai ilustrar para a gente aí, como um exemplo. Um cilindro maciço longo não condutor com 4 cm de raio possui uma densidade volumétrica de cargas não uniforme de R'', não uniforme R'', que é uma função da distância radial R' a partir do eixo do cilindro. Ou seja, pessoal, esse R' aqui é uma função, olha lá, R' é igual a R², onde esse R aqui, pessoal, não é esse raio aqui, é só uma variável de integração. Para A, uma constante, de 2,5 microcoulombs, 10⁻⁶ coulombs sobre metro a quinta. Determina o modo do campo elétrico. Letra A, para R, igual a 3 cm, ou seja, R menor do que o raio do cilindro maciço, e B, para R, igual a 5 cm, ou seja, para R, maior do que o raio do cilindro. Então, na letra A, pessoal, a gente vai usar aquela expressão, se o raio é menor e a densidade não é constante, o campo elétrico vai ser a integral simples, de zero a R', onde esse R', é exatamente a distância aqui, esse 3 cm, que a gente tem que passar para metros, que fica 0,03 m, de Rho, onde tem Rho, a gente vai jogar essa função de A, vezes R², vezes o R, Dr, onde R é uma variável, não é esse R' aqui, sobre R', que é o 0,03 m, vezes Y0. Daí, a resposta é 1,9 newton por coulomb. Letra B, para o R, igual a 5 cm, ou seja, o R maior do que o raio do cilindro, a gente usa novamente a expressão, mas só que agora os limites de integração passam a ser de todo o cilindro, que está compreendido, passa a ser todo o raio do cilindro, porque agora a gente está querendo analisar um ponto exterior, então a gente vai ter que pegar toda a carga que está ali dentro da superfície, então passa a ser de zero a R'', de Rho, R, DR, onde esse R aqui, pessoal, é uma variável de integração, esse R aqui de baixo está errado, esse R aqui de baixo é esse 5 aqui, 0,5 m, e esse outro R aqui é uma variável de integração como se fosse X, a gente basta calcular a integral, e onde está Rho a gente vai substituir por A, A, vezes R², onde A é 2,5 vezes 10 a menos 6, basta calcular a integral, pessoal, e onde está esse R aqui de baixo substituir por 0,05, a resposta é 3,6 Newton Coulomb, então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal, qualquer dúvida, eu creio que vão ter bastante dúvidas, realmente é complicado, a lei de Gauss pode parecer fácil, mas às vezes complica um pouquinho, no caso da densidade não uniforme, por causa dessa integral aqui, complica, mas vocês podem estar aí postando nos comentários que eu vou respondê-los, então por hoje é só pessoal, falou!